E aí meus queridos e minhas queridas, já estamos de volta aqui no nosso canal com informações a todo momento nesta quinta-feira. Mas antes, como você já sabe, deixa eu te pedir o seu like, deixa eu te pedir para você que ainda não é inscrito, para você se inscrever no nosso canal e aproveita para ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que a gente posta a todo momento aqui no nosso canal. Feito isso, vamos com informações do BBB aqui no Jornal do Vidal. Carla Dias, após admitir que está apaixonada pelo Arthur, disse que estou querendo ele o dia inteiro, confessou rindo Carla Dias. Carla Dias deu um emoji de banana para ele no queridômetro desta quinta-feira, dia 18. O casal do BBB 21 passou a festa trocando carícias e até chegou a se deitar junto. Mas no fim, a atriz dormiu sozinha em sua cama, enquanto o preparador físico ficou no chão ao lado de Projota. Ainda durante a festa, Carla aproveitou para questionar Arthur por ele ter passado o dia distante. Capixaba justificou que estava apenas dando espaço para ela, porque tinha medo de ficar muito em cima e parecer invasiva. Após resolver o mal entendido, o casal curtiu o evento e chegou até a cogitar dormir mais cedo para aproveitar o edredom do quarto colorido. No entanto, Carla e Arthur acabaram bebendo e curtindo a festa até o final. Na hora de deitar, a ex-chiquitita passou mal, o que fez com que o educador físico deixasse a cama só para ela. Ao acordar e perceber que estava sozinha, Carla levantou para fazer seu queridômetro, deu um emoji de banana para o crush e depois voltou a dormir, mais uma vez, sozinha. Saiba tudo sobre o BBB aqui no nosso canal. A qualquer momento, mais informações.